Mais de um metro subiu. Ah, subiu a pedra lá. Subiu mais ou menos um metro e meio de altura. É. Subiu a pedra. Espera só. Aquela pedrona aqui lá. Dois horas da tarde. Como é que tá essa água lá na cabeceira, hein? Lá naquele alto. Tá rolando pedra aí. Vai o outro que anda ir lá pra água. Fazer o quê? Falar. Vamos segurar e desembocar. Vai, brinca com a natureza.